22 horas e 15 minutos, Luciana Gimenez, Lucas Jagger, é, ele vai embora do Brasil, como assim? Hoje o nosso bate-papo é entre mãe e filho, estamos falando de Luciana Gimenez e de seu filho Lucas Jagger. E essa não é a primeira vez que Lucas fala com a gente, né? Gostou de notar aqui, ela falou que foi minha primeira aparência em TV aberta, não, não foi, eu dei uma entrevista pro TV Fama. Exato! Primeira vez que tem entrevistado pela RedeTV. Olha só, uma honra, TV Fama, exclusividade, Lucas Jagger. Você cuida muito dele, né? Você é muito... Sim, não, eu não seguro muito, mas eu acho que, eu sempre digo, exatamente, isso que eu ia falar, eu acho que cada caso é um caso. No caso eu tive sorte, ele realmente é o filho que toda mãe queria, não tenho o que falar, porque não dá trabalho, é um menino educado, ele tem, é dentro dele, ele não pode, eu sei que eu eduquei bem, mas ele é uma pessoa que tem uma paz de espírito, um coração, ele é muito do bem. Pode-se dizer que a sua mãe é a sua melhor amiga? Sim, sim, eu falo tudo pra ela, essas coisas, tudo. Isso que eu queria saber. Sim, falo tudo, tudo, tudo. Tipo, é... e ela nunca tá dormindo também, então, tipo, eu posso chegar em casa tarde, ela tá acordada, e não é que ela tá me esperando, ela só tá acordada, porque ela não dorme. Ele é o seu melhor amigo? Não. Ele é meu filho, ele é meu filho, eu acho que a gente não pode jogar muita carga em cima de filho, né, mas ele se põe como meu melhor amigo, mas a gente não pode jogar uma carga, uma pressão de filho não é obrigado a ouvir certas coisas, mas ele saca e ele vem em conversa, ele vem. A decisão dele estudar fora, foi difícil pra você? Não, não foi. Eu que empurrei. Eu que empurrei. Olha que legal. Não, desde que eu sou pequenininha, assim, foi planejado mesmo. Apesar de ser, pra mim, muito dolorido, eu acho que o estudo no Brasil precisava ficar mais, vamos dizer assim, mais inteligente. Aqui, o que eu vejo é que as faculdades colocam as crianças numa caixinha, como se todo mundo fosse igual. O que acontece nos Estados Unidos, eles têm mais facilidade de escolher matérias que sejam melhores pra personalidade dele. Então, o Lucas, eu não consigo imaginar uma caixinha pra ele, ele nem sei o que ele vai fazer, isso é o que eu não sei. Eu, eu, eu... Eu não sei ainda também, eu vou ter... Não, mas esse que é o bom, tá vendo? É, você tem isso. É, eu vou discutir, tipo, antes de chegar lá, essas coisas. Você está preparado pra ficar sem ela? Acho que não, né, sei lá. Não, não, não. Ele nunca vai ficar sem ela? Não, não vai ficar. Vai ficar nunca, porque eu vou ser um karma na vida dele. É. Eu nunca vou deixar sem ela. Vou começar agora. É, nunca, mas não vai ter o menor alcance. Ah, mas não vai ser muito, tipo, não é que não vai ficar um ano inteiro sem ver. Tá louca? Não, 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 é porque... Um mês já é uma tortura, eu te dou beijo toda noite. Você conhece, mas tem gente que está assistindo, não vai saber... Não, é que toda noite eu chego e ele não sabe, ah, ele sabe que ele acorda todo beijado. Não, não, cara. Mas não é, tipo, é todo mês, é assim que a gente puder, assim, então não é um negócio que... Conta que você acorda todo beijado. Conta que você acorda todo beijado. Não, não tem tempo, é porque eu tinha que passar álcool na cara pra tirar os... Porque ela vai assim, pensa, ela... Ah, ela vai de batom. É, vai assim, pra casa. Aí ele acorda todo manchado, manchado. Antes de ir pra escola, imagina seis e meia da manhã. Olha, vai. Posso te fazer uma última pergunta? Fisicamente, você lembra muito seu pai. Eu quero saber se internamente você é mais a sua mãe ou o seu pai. Gente, eu não sei. Sei lá. Eu acho que internamente você não puxa nem, não sei. Eu acho que... De gênio, de... Não, eu acho que nenhum dos dois, se eu não me engano, né? Então, se você me permite, ele tem traços fortes meus, mas ele tem muita coisa do pai. Não, sim, mas eu não tenho nada. Essa é uma curiosidade, assim, de muita gente. Ele tem uma coisa de ser contido, que é dele, que eu acho que é genética. Tipo, assim, ele não tem... Tipo, quando ele olha pra mim, eu falo, gente, mas pra que tanta emoção? Ele fala pra mim, entendeu? Essa coisa meio barraqueira, meio emotiva, meio chorona. Ele fala assim, nossa, mas... Gente, não é pra tanto. E o pai fala a mesma coisa pra mim, nossa, mas é muito sul-americana, calma. Tipo, é deles, entendeu? Não puxo ninguém muito, internamente. Eu nunca pensei nisso, obrigado. Eu acho que ele tem um pouco dos dois. Ele tem um pouco dos dois. Ok, ok, ei! Você que tá vendo o TV Fama agora, tem uma bomba! Olha, aproveita que você tá vendo o TV Fama, dá um like e se inscreve aonde, Nelson? No canal oficial da RedeTV! É no YouTube, hein?